Em 1972, uma rica socialite americana teve sua vida interrompida pelo seu próprio filho. A motivação seria porque atrás de toda beleza e todo luxo, ela escondia uma verdadeira e bizarra história. Onde ela teria inclusive forçado seu filho a ter relações sexuais com ela para curar a sua homossexualidade. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, temos vídeos toda semana, então aproveita antes de mais nada e já se inscreve. Assiste esse vídeo completo no final, deixe seu comentário, compartilha que ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Então, sem mais falação, bora logo para o caso. Bárbara Daly Bakeland nasceu no dia 28 de setembro de 1921 em Massachusetts, nos Estados Unidos. A sua infância foi bastante conturbada, já que seus pais, Frank e Nina Daly, tinham alguns problemas psicológicos. Em 1933, quando ela tinha apenas 11 anos, o seu pai Frank acabou com a sua própria vida por um envenenamento por monóxido de carbono. A partir daí, a sua mãe, que já tinha problemas graves psicológicos, como colapsos nervosos, teve uma piora considerável. E para manter ainda um certo status, a família tentou sair por cima de toda essa história, principalmente do suicídio do patriarca, e fingiram que tudo teria sido, na verdade, um acidente. Porque assim, elas conseguiriam pegar o dinheiro do seguro. E era um dinheiro, assim, realmente muito alto para a época. Então, na época, a Bárbara e a sua mãe se mudaram para Nova York, onde elas se tornaram uma família muito conhecida. E a Bárbara se tornou, assim, uma das 10 meninas mais bonitas da região. Ela chamava muita atenção por conta da sua beleza. E assim, ela foi se tornando cada vez mais conhecida, cada vez mais famosa. Teve inúmeros trabalhos, como modelo, principalmente. E conseguiu fazer, assim, a sua fortuna. Ainda bem jovem, ela teve oportunidades de posar para pintores muito famosos, pintores renomados, modelar principalmente para a Vogue. E ainda recebeu um convite para protagonizar um filme, com a atriz Dana Andrews. Porém, o filme não teve nenhum sucesso. Então, conforme ela crescia, ela era cada vez mais conhecida por conta da sua beleza, da sua fortuna, por ser uma socialite. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda lutava também com a sua saúde mental. Já que, assim como seus pais, ela herdou diversos problemas psicológicos. Na época, ela chegou a procurar a ajuda de um psiquiatra chamado Foster Kennedy. Por conta desse filme que ela foi chamada, ou, na verdade, devido ao teste que ela fez para o filme, ela foi apresentada a Brooks Beckland, que era neto de Leo Beckland, que era um químico belga multimilionário, que ficou conhecido por inventar o plástico. Na época, o Brooks trabalhava como piloto estagiário da Real Força Aérea Canadense. E, assim como a Bárbara, ele também chamava muita atenção, não só por ser um jovem extremamente milionário, mas por ser muito bonito. E não demorou muito para que os dois, então, começassem ali uma relação amorosa. Pouco tempo depois que os dois começaram essa tal relação, começaram a dormirem juntos, que, basicamente, era só isso, a Bárbara mentiu, dizendo que estava grávida. E tudo isso para que eles pudessem, então, casar rapidamente. E ela conseguiu, mesmo que fosse tudo mentira. A partir daí, o casal, então, passou a morar em um apartamento extremamente luxuoso, na Upper East Side, em Nova York, e eles eram conhecidos por darem muitos jantares e encontros extravagantes. Porém, não demorou muito para que os problemas da Bárbara, os problemas psicológicos, voltassem à tona e começassem a atrapalhar um pouco esse casamento. E mesmo com muito dinheiro, luxo, tudo que ela queria, ela parecia alguém extremamente instável. Os seus amigos diziam que Bárbara era vista muito deprimida, ela tinha uma personalidade rude, não costumava tratar muito bem as pessoas, e ela meio que se forçava para ter uma boa convivência com todos os amigos. Nessa mesma época, ela começou também a beber bastante, e se tornou o que hoje chamamos de alcoólatra. A partir de então, não só ela, como o Brooks, também começaram a dormir com outras pessoas, terem relações fora desse casamento. E mesmo que não tivessem certeza se realmente era do marido, em 1946, ela engravidou e deu à luz a um menino chamado Anthony Bakeland. Mesmo com o filho, o casal continuou mantendo essas relações fora do casamento, e quando ele ainda era criança, eles começaram também a se mudar bastante de casa. E eles alugaram diversas residências, muito luxuosas, todas pela Europa. Segundo alguns conhecidos do Brooks, ele gostava de esbanjar a sua herança, esbanjar o seu dinheiro, nunca teve uma boa relação com o seu pai. E vendo que a Bárbara tinha esses problemas psicológicos, ele, digamos assim, ajudava a piorar. Ele sempre era visto tratando a Bárbara de forma superior, humilhava e a desqualificava abertamente, na frente de qualquer pessoa. E com isso, eles tinham brigas muito feias, brigas violentas, escandalosas, e a maioria delas, o seu filho presenciou. Mesmo após o nascimento do Anthony, isso não mudou, resultando também em um tratamento muito crítico para essa criança. Já que muitas vezes, ele era completamente abandonado e ignorado por todos na casa, e outras vezes, a Bárbara tinha uma atenção excessiva, se tornando, às vezes, até obcecada pelo próprio filho. Quando o Anthony era adolescente, ele teve uma namorada bem breve, que, inclusive, foi a mãe que tentou ali juntar os dois. Mas não deu certo, o relacionamento logo acabou, e essa menina que se chamava Sylvie, ela era 15 anos mais nova que o Brooks, e ela foi seduzida por ele mesmo assim. Ou seja, o pai do namorado acabou ficando com a menina. Então, o Brooks largou seu filho, a sua esposa, de vez, pedindo, então, o divórcio e fugindo com essa jovem. E isso foi, basicamente, o fim da Bárbara. Foi o limite para ela, já que, a partir daí, ela surtou completamente. Ela tentou acabar com a sua vida mais de uma vez, mas a única coisa que ela conseguiu foi adiar o tempo do tal divórcio que ele havia pedido. Então, por um tempo, ele acabou ficando com essas duas famílias. E, conforme o Anthony crescia, ele percebeu que, na verdade, ele era homossexual. E, em 1967, enquanto a família morava na Suíça, a Bárbara teve um relacionamento com um australiano que era bissexual. Esse homem se chamava Samuel Adams, e ela achava que ele poderia ajudá-la em sua carreira improvável de pintura. Porém, na verdade, ele nunca gostou do relacionamento, e terminou logo depois. O que fez a Bárbara ficar ainda mais descontrolada mentalmente, chegando a se humilhar por ele, andar descalça no frio, apenas com um casaco de pele, tudo para tentar tê-lo de volta. E há quem diga, inclusive, que o Samuel teria se interessado, na verdade, sexualmente, pelo Anthony, e não pela mãe. E que poderia ter acontecido ali uma bizarra relação sexual entre os três, ao mesmo tempo. Isso nunca, de fato, foi provado, porém, todas as fontes que eu encontrei falam sobre esse fato. Nessa época, inclusive, o Anthony tentou a chegar, tentar se aproximar do seu pai, porém, ele não deu qualquer abertura ou reciprocidade. E o Brooks já estava, na verdade, com sua terceira esposa. Isso porque, depois da Bárbara, ele se casou com a Sylvie, como eu disse, que era a ex-namorada do filho, teve um filho com ela, depois, logo, se divorciou, e se casou novamente, com uma outra mulher, chamada agora Susan Bakeland. E, desse casamento, ele tinha acabado de ter um terceiro filho. Então, toda a atenção estava sendo para essa nova criança. Sabendo da orientação sexual do filho, a Bárbara passou, então, a censurá-lo, de certa forma. E também a proibir que ele tivesse amizade, ou qualquer relação, com outros homossexuais. Ela se tornou, com um tempo, extremamente controladora, mais do que ela já era. E o Anthony foi ficando, também, cada vez mais irritado com toda essa situação, e mais instável com tudo. E, assim como a sua mãe fazia antigamente, ela também fazia de tudo para manter o padrão da sua família. E, já que ser homossexual, naquela época, não era algo que se encaixava nessa família perfeita, que ela sempre sonhou que tudo era feito por conta disso, ela decidiu, e a forma que ela pensou para, então, ajudar ou curar o seu filho, de certa forma, como ela dizia, era forçá-lo a ter relações sexuais com mulheres. E ela chegou, inclusive, a empurrá-lo para várias mulheres, várias prostitutas, e, simplesmente, nada resolvia, óbvio. Então, obcecada pelo próprio filho, a Bárbara chegou a comentar para uma de suas cunhadas que ela resolveria o seu problema se ela mesma o levasse para a cama. Então, após o divórcio com o Brooks, ela e o Anthony moravam na Espanha, e ela aproveitou em um momento em que o Anthony estava muito bêbado para seduzir o seu próprio filho, e os dois tiveram ali relações sexuais. Porém, isso resultou, na verdade, em diversos episódios de raiva e paranoia. E, logo depois, o Anthony foi diagnosticado, inclusive, com esquizofrenia. Mas, tanto Bárbara quanto o Brooks se recusaram a permitir que ele fizesse qualquer tratamento psicológico. Não sei exatamente porquê, não sei se é justamente para manter ali o padrão da família. A partir daí, o Anthony passou a ameaçar a sua mãe, muitas e muitas vezes, sufocando e ameaçando, inclusive. Sufocando, ameaçando, e até tentando empurrá-la na frente de carros. A relação dos dois já estava completamente insustentável. Ninguém, na época, fez algo ou interviu porque ninguém nunca acreditou, na verdade, que, de fato, poderia ter acontecido essa relação entre os dois. As pessoas viam Bárbara como alguém que gostava de chocar as pessoas, que gostava de chamar a atenção. Então, quando ela falou isso para a cunhada, ninguém levou a sério. Em julho de 1972, o Anthony tentou empurrar a Bárbara para o trânsito de Londres. Porém, na hora, ela encontrou uma amiga e conseguiu ali fugir, sair ali desse caminho. Com isso, o Anthony foi preso por tentativa de homicídio. Porém, a sua mãe se recusou a prestar qualquer queixa contra ele. Então, logo depois, ele foi solto e, na verdade, ele foi internado em um hospital psiquiátrico chamado The Priority. Depois que ele saiu, ele continuou o seu tratamento, agora com um psiquiatra, que chegou a avisar a Bárbara que estava preocupado e que seu filho poderia tentar algo contra a vida dela. Porém, ela sempre disse que isso era um absurdo, que isso era impossível. Mas, provando que a sua mãe estava completamente errada, no dia 17 de novembro de 1972, o Anthony atacou a Bárbara com uma faca e a esfaqueou em sua própria casa. A Bárbara tinha quase 51 anos quando isso aconteceu. E ela faleceu na hora. O Anthony tinha apenas 26 anos. A polícia, então, foi acionada rapidamente e o Anthony estava parado próximo ao corpo da mãe, apenas esperando a polícia chegar e confessou o crime de prontidão. A sua punição foi ser internado em Broadmoor Hospital, onde ele ficou até 1980, quando ele foi liberado após um grupo defender a sua libertação, principalmente de acordo com tudo o que ele havia passado em sua vida. Ele conseguiu a liberdade aos 33 anos. Na época, ele foi morar em Nova York com a sua avó materna, Nini Dale. Porém, seis dias depois que ele conseguiu a sua liberdade, que ele estava na residência, ele também atacou a avó, assim como a sua mãe, com uma faca de cozinha. Além disso, ele ainda quebrou vários ossos da avó, mas, ainda assim, ela conseguiu sobreviver e, novamente, ele foi preso. Dessa vez, ele não foi internado, ele foi mandado para a prisão de Rickers, Iceland, onde lá ele passou oito meses sendo avaliado por psiquiatras e passou por uma audiência em 1981, onde ele seria solto sob fiança. Porém, na época, o juiz acabou adiando essa fiança e ele não poderia ser solto devido aos problemas com o seu registro. Então, sabendo que ele não sairia tão cedo da prisão e não aguentando mais viver dessa forma, o Antony voltou para a sua cela e acabou com sua própria vida no dia 20 de março de 1981. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e deixe seu comentário. Já se inscreve. Todos os links necessários estão aqui na descrição do vídeo. Então, é isso. Muito obrigada. Valeu e tchau, tchau. 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 Tchau.